O navio agora tá partindo do porto Bye bye Miami I see in five days Eu tô Eeeeeee O navio tá andando O ice cream que é free Olha que lindo Miami CSI Miami Nós estamos no centro Nós estamos andando Uma alto mar, Rua Mara Jamaica Uhuuu Hoje vai ter noite no cassino Filma lá ó Depois a gente filma mais Na hora que a gente vem alto mar Agora a gente vai ver mar, água Bye